Foi em Congonhas do Campo que eu vi a estranha tibura O moço Zé Arigó operando as criaturas Um espírito de luz com a força das alturas Me dá um poder supremo pra fazer as grandes curas Eu não sou de defender, restou aquela doutrina Mas só quero esclarecer que a verdade é cristalina Se ele cura os doentes sem conhecer medicina Na terra se faz presente o poder da lei divina Neste mundo de ambição, onde impera a desapeza O caboclo Arigó, cumpre bonita sentença Trabalhando noite e dia, sem pensar em recompensa Vai livrando os sofredores das mais terríveis doenças Se eu só me compreendesse O valor da humildade Tava um pouco de sua vida Em favor da caridade Marigó Chico Xavier Tuas fontes de bondade Por sua missão na terra Terão paz na eternidade Música